Em agosto de 1912, em 1861, Jânio Quadros renuncia. João Goulart, então vice-presidente, assume um governo parlamentarista. Jango pouco tem a fazer. O poder real está com Tancredo Neves, primeiro-ministro e ministro da Justiça. Enquanto isso, a jovem esquerda brasileira se organizava. Betinho formou a Ação Popular e o grupo da Ação Popular. Era um agente de 20 e poucos anos. A AP passou a dirigir a União Nacional de Estudantes, que foi uma base importantíssima para o surgimento da Ação Popular, o seu desenvolvimento, etc. E formamos um movimento marxista independente, que não se enquadrava em nenhum movimento internacional. Questionávamos uma visão do mundo todo. Como ele, a Ação Popular, também questionava toda a tradição cristã. Bom, em 1861, a AP não existia, estava sendo criada. Nós não podíamos militar na igreja. A igreja estava superada como um instrumento de um trabalho político. Nós não estávamos de acordo com o PC, e foi assim que a ideia de Ação Popular surgiu em Minas. Depois, através do movimento estudantil, se espalhou. A gente fez um trabalho realmente nacional de criação de núcleos de ação popular em todos os estados brasileiros. Através do movimento estudantil, de lideranças operárias que nós conquistávamos, de profissionais liberais, que eram os que saíam das universidades e da JUC, etc. Em um ano ou dois, a Ação Popular chegou a ter uns 3 mil militantes. E, mais do que o número, era a qualidade desses militantes e o lugar político onde eles estavam. Os presidentes de UNE eram da AP. Os presidentes da UBS eram da AP. Tínhamos parlamentares que entraram para a AP. Mas não era partido. Mas também não era movimento. Era uma organização revolucionária. Nós tínhamos uma certa desconfiança do caminho claramente institucional, tradicional. Nos anos 60, surgem várias ideias de organização revolucionária. Depois, quando há o golpe, aí é que surgem dezenas de movimentos, de rachas e de divisões. com essa ideia de que o partido era uma coisa muito mais da classe dominante. Essa juventude que surge criando essas coisas, ela tinha um sopro de audácia muito grande. E ela queria fazer a revolução. Queria mudar o mundo mesmo. E não era tanto revolução no sentido clássico da palavra. Acho que a riqueza desse momento estava aí. Enquanto isso, o Brasil seguiu o seu caminho. A renúncia do Jânio é o começo desse processo que termina em 64. O governo do Jango é um governo em crise. Ele, na verdade, tentou governar através de uma espécie de consórcio. De um grande acordo. Enfim, área econômica com a direita. Área social com a esquerda. E o Jango era o equilibrista. Só que esse equilíbrio, ele estava ficando cada vez mais difícil de ser mantido. Porque a sociedade participava muito ativamente. Se tinha ligas camponesas, tinha também os proprietários de terra que se armavam para impedir a reforma agrária. E como a tônica do governo Goulart era a tônica da reforma, então se dizia que o Brasil mudaria se fizesse a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma bancária. Parecia que o Brasil estava dividido em dois. Parecia não. Estava. E não havia conversa, não havia papo. Porque de um lado você tinha Brizola, de outro lado você tinha Lacerda. E Brizola e Lacerda não tinham papo. Então, a condição básica de um processo democrático, que é a aceitação da diferença, a aceitação do debate, e a solução do problema pela via do debate e do diálogo, estava totalmente fora de possibilidades. O Jango percebeu e tentou inicialmente a reforma agrária, do qual eu fui até o relator. E formou-se uma comissão especial, e essa comissão especial revelava a correlação de forças do governo. De um lado, o PSD, do Tancredo, do Ulisses, etc., junto com o PTB, do Brizola, do Bocaiúva, representavam o governo, a força dele. O PDC como uma força auxiliar, já então na esquerda. E do lado de lá, a UDN. A cisão se deu na comissão da reforma agrária, porque o PSD não votou o parecer que eu dei. Eu fui o relator e tenho que parecer favorável à proposta do Goulart, do Jango. E neste dia, rompeu-se ali. Foi um escândalo a hora que os deputados do PSD votaram com a UDN. E nós fomos derrotados. A partir dali, isso foi em abril de 1963, a partir dali não se votou nenhuma lei no Congresso. E a partir dali, foi um tumulto atrás do outro. Um tumulto atrás do outro. A conspiração se fazendo. Até o ponto em que o Jango resolveu jogar um tudo ou nada e deu nada. Bom, hoje existe um livro do René Dreyfus que conta essa história. Não só conta, como documenta. Quando ele foi mexer nos arquivos, ele descobriu que esses eram os arquivos do IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que era, na verdade, um dos núcleos articuladores, talvez o mais importante núcleo articulador do golpe. E nesses arquivos estavam as atas das reuniões. O general Gouberi era um dos articuladores do golpe e do IPES. A forma como se articulou o golpe de 64 está não só descrito como documentado nesse livro, que se chama 1964, o golpe de Estado, de René Dreyfus. Que é obra necessária para todo mundo que quiser conhecer esse período. O golpe, na verdade, foi uma crise de poder do Estado agravado pela sua repercussão, pela sua manifestação nos movimentos sociais. Porque tudo passou a ser visto da seguinte forma. De um lado, você tem quem quer implantar uma república sindicalista, comunista. E, de outro lado, tinham aqueles que queriam, defendendo os seus privilégios, queriam defender a chamada democracia. Se você pegasse a proposta das mais radicais que existiam na praça, na época, se elas fossem realizadas, elas realizariam algumas reformas. E bem moderadas. Era um conjunto de reformas que hoje poderiam, são perfeitamente assimiláveis, por exemplo, numa proposta social-democrata. Então, na verdade, o que se fez foi um grande clima de histeria política, produzida e dirigida exatamente por aqueles que temiam a serem os privilégios, que terem afetado os seus privilégios. Agora, esses setores que são a história velha do Brasil, eles jamais iriam concordar com isso. E tinham muito poder. E um dos principais poderes que eles tinham é o poder da mídia. O golpe de 64 inaugura no Brasil a mobilização da sociedade através da mídia, televisão, rádio, jornais. Eles foram criando um clima como se o Brasil estivesse à beira do comunismo. Quer dizer, você tinha que sair à rua para defender a sua família, porque se você não fizesse isso, amanhã o comunismo iria tomar conta do país. O resultado disso foi que a mídia fez com que mulheres que nunca tinham participado de política saíssem nas marchas da família, que proprietários rurais, que sempre defenderam as suas propriedades, mas eles se armaram. Enfim, essa mobilização jogou nas ruas o conflito social, o conflito político, isso tudo antes do golpe. Isso é a preparação do golpe. Isso é a criação das condições para que o golpe se dê, para que o golpe se torne inevitável, necessário. Bom, os movimentos de esquerda e o próprio governo não tiveram capacidade de denunciar isso e de simplesmente neutralizar esse processo, o que era possível. O Carlos Lacerda apoia com a UDN o golpe de 64. Ele foi quase o pregador, o doutrinador do golpe, especialmente perante a população. Era um bom orador, tinha acesso aos meios de comunicação para isso também e instigou muito, instigou muito segmentos da classe média a derrubar o João Goulart. O João Goulart representava o comunismo, era o auge da Guerra Fria. O João Goulart, aquele burguesão apontado pelo Carlos Lacerda como o chefe comunista que queria comer criancinhas, talvez, pelas ruas. A Igreja, na verdade, estava dividida. A Igreja Católica, no fundamental, apoiou o golpe de 64, sendo que antes tinha apoiado as reformas de base. Uma outra parte minoritária foi contra, inclusive foi, logo depois do golpe, foi perseguida, foi torturada, foi colocada fora do cenário. O problema era Deus, propriedade e família. Era essa a trilogia. Aí vem um momento muito curioso, muito interessante, que é o momento do golpe militar, no qual o João Goulart acreditava que tinha apoio das forças populares, da CGT, do Comando Geral dos Trabalhadores, que o PTB, de fato, era um partido que tinha o controle dos trabalhadores. E, diante do golpe, ele esboça alguma reação, muito influenciada pelo Brizola, etc. Mas acaba que, na hora H, não havia esse apoio. Liberdade, 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 liberdade. Eu acho que o golpe foi um resultado de uma crise de polarização, porque esse golpe poderia ter sido barrado se houvesse uma reação firme do Jango. porque a reação a um golpe tem que ser dada pelo presidente. Não era uma unanimidade militar o golpe de 64. Você podia contar no sul, em vários lugares, em vários níveis, você podia contar com militares que fariam uma reação ao golpe. Mas isso, dentro da ideologia militar, só é possível se o presidente ordena. Se não há ordem do presidente, não há reação. No dia 31 pela manhã, antes de ir para o DCT, eu tinha estado no Palácio Laranjeiras, onde estava o governo, estava o Jango, vários personagens. Nós estávamos saindo e os tanques estavam chegando. E quando a gente chegou na frente da UNE, a UNE tinha sido incendiada. A direita estava lá, histérica, puseram fogo na UNE e a gente, então, percebeu que uma parte importantíssima da história brasileira tinha sido destruída. O simbolismo da UNE era... A UNE sempre tinha sido símbolo da luta pela liberdade, pela democracia. Mesmo no período da ditadura de Getúlio, a UNE teve um papel na luta pela redemocratização. Então, queimar aquilo e se alegrar com a queima daquilo era um péssimo prenúncio. Era um péssimo sinal. Fim de uma época. Fim de uma época. Com esse grande crescimento do movimento infantil e com o avanço do movimento também dos professores, que eram conservador, foram se movendo para a esquerda também. Então, a direita tinha na universidade o seu grande inimigo. Tanto que queimaram a UNE. Foi uma das primeiras coisas do golpe de 64, foi queimar a UNE, o Nacional de Estudantes. O golpe começou a perseguir a AP desde os primeiros dias. Então, por exemplo, nos primeiros dias do golpe, eu me escondi no PINEL, no hospício, porque tinha uns médicos que tinham ali amigos nossos. Então, eles disseram, não, no PINEL ninguém vai te procurar. Três dias depois de estar no PINEL, eles foram lá. E eu tive, então, que me mandar do PINEL. A nossa geração, a direção de AP, na época, nós não tínhamos a menor experiência de clandestinidade, nunca tinha passado na nossa cabeça que um dia a gente teria que ser clandestino. Mas, quando a polícia veio atrás, a polícia nos lançou na clandestinidade. Já nos primeiros dias do golpe de 64. Então, nós fomos para o Uruguai para continuar a luta e para iniciar a luta contra a ditadura. Quando nós chegamos no Uruguai, estava a esquerda toda no Uruguai. Todo mundo tinha ido para o Uruguai. E a gente fazia reunião com todo mundo. Só faltava o povo. Só faltava o país. Mas a chamada direção política do passado estava lá. O essencial do golpe é que ele acabou com a institucionalidade democrática. Ele praticamente fechou o Congresso, apesar de que o Congresso nunca foi fechado. Isso é uma característica do golpe brasileiro. Você tira o poder do Congresso, mas deixa ele aberto. Ele acabou com a liberdade de imprensa, apesar de que a imprensa estava lá. Tira a liberdade, mantém a imprensa. Ele se articulou com os grandes interesses mundiais, as grandes corporações, o Banco Mundial. Então, o golpe, na verdade, ele se constituiu num grande retrocesso democrático no Brasil. A democracia estava tomando corpo no Brasil. E já tinha se livrado do jânio. Estava evoluindo apesar do jango. A classe dominante temia absolutamente que o processo democrático viesse mudar radicalmente a realidade do país. O Castelo Branco, na verdade, por pouco, deixou de ser presidente, porque quem queria ser presidente era o Costa Silva. Com a derrubada do João Goulart, houve a posse do Ranieri Masili. Mas o fato é que o presidente da Câmara assumiu. Então, data já daí, dos primeiros momentos do golpe, uma certa divergência, constituição de correntes mais ou menos radicais, justamente em torno da liderança do Costa Silva num primeiro momento e da liderança do Castelo Branco, que afinal foi indicado pelos líderes civis do golpe de 64 e acabou assumindo a presidência da república um pouco a contragosto do Costa Silva, que ficou bastante irritado quando isso se equacionou dessa maneira. O Castelo era o cara mais articulado, era considerado o intelectual e ele acaba sendo escolhido como presidente. Escolhido por quem? Escolhido por um comando militar, fundamentalmente. E o Castelo então entra como presidente afirmando através do ato institucional número 1 que ele governaria em regime de exceção por dois anos, mantendo o Congresso aberto, enfim, como se nada tivesse acontecido, quando na verdade tudo tinha acontecido. o processo democrático tinha sido eliminado da realidade. Ao criar o regime de exceção, o que se criava era aquilo que se pretendia estar negando, que era o regime autoritário. essa forma enganosa de fazer a história, que é comum na história, ela foi exemplar no período Castelo, tanto que até hoje ainda tem gente, ainda tem analistas, particularmente ainda tem alguns setores conservadores que dizem que Castelo era um democrata. Ora, não pode ser democrata quem termina com a democracia. Ditadura brasileira de 1964 chama-se Castelo Branco, não há outra forma de caracterizar. Mas aí começa a se dar no interior do golpe uma grande luta entre o que se chamava linha dura, cujo cabeça chamava Costa Silva e linha mole, que era o presidente. Essa luta ela vai radicalizando para a direita o golpe. Então a linha dura queria caçar, a linha mole não queria caçar, a linha dura acabava caçando. Caçar significava você pegar determinados políticos e através de ação militar, do comando militar, você caçava o mandato e pronto, tirava o sujeito de cena. As principais lideranças políticas brasileiras nesse período foram caçadas. Bom, os partidos políticos logo depois do golpe eles sofreram uma sangria através dos processos de caçação. A caçação de deputados é o modo através do qual a ditadura controla e intervém nos partidos. então com isso inclusive você altera a correlação de forças no congresso porque o Sítio Cassado deixava de ser deputado. Com isso a ditadura ia criando uma espécie de base parlamentar para ela com a cumplicidade dos partidos. Daí é que surge inclusive o slogan nosso da época que é só a luta armada derruba a ditadura porque a ditadura tinha se apropriado do espaço institucional. Eu saí do congresso no dia 1º de abril de 64 logo depois no dia 9 nós fomos todos caçados de modo que esses primeiros momentos eu tenho notícias por terceiros eu mesmo não fui testemunho que foi ali foi uma lenta clivagem lenta né inicialmente tudo que é deputado tratou de segurar o mandato dele com cuidado e tal e depois foi se reagrupando devagarinho foram se reagrupando uma oposição mais ou menos consentida que foi ficando cada vez mais independente a partir de um certo momento quando começou a sentir o desgaste dos militares mas aí o processo saiu da câmara aí o processo político não tinha não jogava mais aí né aliás o processo político jogou aí no tempo da crise mesmo fora daí ele saiu e foi para o embate direto entre a juventude de 68 a juventude e o governo militar a intervenção dentro da universidade era muito grande porque nas salas de aula todas tinham gente do SNI qualquer coisa que se dissesse aí que estivesse dentro contra eles eles imediatamente promoviam expulsões de alunos e repressões as mais diversas a ditadura estava se dentro da universidade numa ação ostensiva contra a inteligência contra a cultura contra o pensamento e gente mesmo que podia não ter uma visão muito crítica do mundo mas se sentia se sentia tolido totalmente eles achavam que a universidade era um centro estava preparando uma guerra a luta armada estava na universidade eles entraram na universidade eles ocuparam a universidade foram ocupando a universidade toda e preparados para atinar mesmo só que como não houve resistência eles foram entrando e foram ocupando ocuparam a universidade de Brasil ocuparam e aí ficaram e estabeleceram imediatamente uma um governo da universidade imposto pelos militares isso eles fizeram em quase todas as universidades do país como intervieram nos sindicatos todos no caso da universidade de Brasília chegou um momento em que 150 e tal professores foram expulsos da universidade de uma vez só daí foi toda uma geração intelectual de cientistas brasileiras que foi para o exterior e isso se trouxe um vazio intelectual muito forte no Brasil com a chegada da ditadura militar evidentemente essa transição de proximidade entre os setores intelectuais e a esquerda se intensificou porque evidentemente que o movimento dos militares era muito também contra os intelectuais a sua parte anti liberdade de expressão era muito nítida tanto que nós tivemos livros queimados no centro de Florianópolis nós tivemos a proibição no livro Vermelho e Negro do Estandau porque o título do livro tinha a palavra vermelho então havia realmente uma grande pressão dos militares contra os intelectuais isso fortaleceu também a aproximação aproximação que ficou mais difícil no período da luta armada o teatro o cinema a música brasileira nos anos 60 teve um grande desenvolvimento você teve produções extremamente importantes e afinadas com 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 os movimentos da sociedade a cultura se comprometia crescentemente com com a mudança e com a luta pela democracia o CPC da UNE que era o começo de uma coisa importante se vivia um clima de criação próprio dos períodos de transformação dos períodos revolucionários é claro que a ditadura dá uma ducha fria em tudo isso pode-se dizer até mesmo que foi a música que cantou a resistência que comandou a resistência o hino do André ou a música do André que se transformou em hino da resistência Chico Buarque que era uma peça de resistência e tantos outros que foram produzindo contra a ditadura em 1959 curiosamente cinco anos antes do golpe o Guarnieri estreia uma peça chamada Eles Não Usam Black Tie que pela primeira vez um operário brasileiro está no palco impressionante mas o país já existia há quase cinco séculos e nunca um homem urbano tinha sido representado no palco um trabalhador e essa peça vai tratar de uma questão candente por isso essa peça é um marco ela vai tratar de uma questão candente que era o seguinte participar da greve ir à greve era uma obrigação da consciência social ninguém podia se furtar a ir à greve e o Guarnieri trabalha exatamente essa contradição há um momento entre 64 e 68 um momento que a cultura ganhou importância enorme porque a população se sente refletida na produção cultural vai ao teatro se vê vai ao cinema se vê na música se ouve então o que acontece a população começa a aderir à cultura e a cultura passa a ter uma importância enorme porque não só ela é capaz de comover criar um processo de emulação mas ela tem uma posição antagônica crítica e forte portanto ela começa a ser uma ameaça ela começa você passa a ter passeatas de protesto onde se canta na passeata e não se diz palavra de ordem portanto é uma coisa de adesão pública contra o governo a partir da constituição de 1946 o Brasil viu a organização de partidos que já vinham organizando pensamento de pessoas ainda ao longo da ditadura de Getúlio naquela época esses partidos acabam representando correntes de pensamentos da população antes eram correntes dos políticos então essa linha divisória da constituinte de 1946 cria a identificação maior da população com esses partidos essa identificação vai se consolidando vai se consolidando e exatamente quando era mais expressiva essa identidade das pessoas com os partidos políticos vem o golpe vem o golpe vem o golpe e logo em seguida são extintos esses partidos então golpe em 1964 os partidos foram extintos no final de 1965 e aí vem o bipartidarismo vem o bipartidarismo arena e MDB arena e MDB um bipartidarismo criado por ato do golpe então absolutamente artificial no seu começo só que com o passar do tempo a população começou a se identificar com o MDB e aí o golpe percebe o que o pessoal do golpe que organizou a frente de oposição e aí vem a extinção dos partidos como parte do projeto de abertura lenta gradual e segura que o Golbery traduziu dessa forma nos jornais Costa e Silva que substitui Castelo de um lado revelava a divisão existente na classe dominante entre dois blocos linha mole e a linha dura Costa e Silva chega à presidência o governo dele foi marcado por uma uma série de conciliações entre essas duas vertentes então você tinha por exemplo você teve o ministro de relações exteriores que era o Magalhães Pinto que tentava fazer uma política independente você tinha o ministério de Minas e Energia era mais nacionalista enfim havia um conflito entre esses esses dois blocos dentro do governo era como se fosse um consórcio onde ele chamasse os diferentes setores da classe dominante para expressarem os seus pontos de vista através dos seus ministros e como rei ou rainha desse consórcio o Costa e Silva a chamada linha dura é exatamente o conjunto de militares que ficou insatisfeito com a suposta moderação do Castelo Branco em 64 e então começa a pressionar para uma retomada das punições mas vai acontecer com o ato institucional número 2 em outubro de 65 de novo reaberta a possibilidade do presidente caçar mandatos e suspender direitos políticos essa turma toda começa de novo a aprender e a diferença é que o AI-5 no futuro três anos depois ele não teria prazo para terminar mas tanto o primeiro que é o AI-1 quanto o segundo tinha um prazo para terminar de modo que era nesses interregnos aí sem a vigência dos atos que essa turma mais radicalizada ficava clamando justamente pelo retorno ao instrumento de punição que conseguiu vitoriosamente com o AI-5 Roberto Campos cria as bases institucionais de tudo que nós temos então ele é o pai eu diria o Roberto Campos depois secundado pela mãe Delfim Neto eles é que põe o Estado a ditadura o Estado em função dos grandes interesses privados então eu diria que Castelo instaura essa falsa modernidade e depois Costa e Médici aprofundam isso o governo Costa Silva tinha suas tensões internas claras entre essa linha internacionalista e a linha nacionalista nacionalismo de direita e isso se expressava na política econômica mas ele foi um governo marcado por contradições por pressões de todo tipo e por um total despreparo para governar então não existe uma política econômica específica clara homogênea do governo Costa Silva tanto que por exemplo no período Castelo você tem a hegemonia clara do pensamento de uma proposta de um Roberto Campos no governo Costa e Silva tem várias eu diria que foi um período um governo de crise um período de crise que termina numa crise se há alguma coisa que um conceito que expressa isso era era o começo da crise da ditadura então o Brasil era um país que foi ao mercado internacional de capitais captou uma parte desses recursos uma taxa de juros relativamente baixa e gerou um processo de endividamento que foi utilizado para financiar esse período de subição de importações o milagre econômico dos anos 70 e os países da América Latina e o Brasil os endividados em geral não só da América Latina mas do mundo entraram numa enorme recessão o período Costa Silva foi um período em que todas as contradições que tinham ficado mais ou menos congeladas no período castelo elas voltam a se manifestar você tem manifestações sindicais de oposição você tem manifestações estudantis você tem a passeata do 100 mil a sociedade civil se descongela e começa a expressar de forma mais ativa a sua oposição à ditadura militar se o movimento estudantil não reage no período castelo de forma massiva o governo Costa Silva reage os próprios partidos políticos reagem à tutela da ditadura e começa a se articular no período Costa Silva a famosa frente ampla que era uma frente onde antigas lideranças que nunca se falavam que eram inimigas se somam na luta contra a ditadura se juntam na luta contra a ditadura que era o Carlos Lacerda o Juscelino o Jango e já ia chegando junto dela o apoio também do Brizola então era uma frente política que queria criar uma alternativa à ditadura e fazer com que a ditadura militar chegasse ao seu fim quer dizer acabasse o período de exceção e voltasse ao que era antes o Lacerda participa disso querendo ser candidato em 1965 candidato à presidência da república que ele achava que o Jango ia se perpetuar ali no poder viria uma sucessão quase que golpista eles faziam o golpe denunciando o golpismo como sempre acontece mas depois o Carlos Lacerda vê o que vê que o negócio não é bem assim que ia haver ali uma sucessão de militares na presidência da república aí ele tenta organizar a frente ampla com o Juscelino com o Bicek e com o Leonel Brizola e aí o Brizola se opôs à frente ampla porque dizia o Brizola que seria impossível explicar a população essa aliança dos que estavam no exílio com aqueles que tinham provocado o exílio dessas pessoas mas isso foi a tentativa da frente ampla que não se organizou que não se deu esse é um período em que a sociedade tenta abrir por um lado e quando ele vai tentando abrir a ditadura vai fechando pelo outro então se os estudantes saiam as ruas a repressão fechava as ruas se os partidos políticos abriam para as alianças e para a articulação a nível parlamentar através da frente ampla a ditadura fechava a frente ampla o governo tomou sua mais truculenta atitude desde 64 baixou o ato institucional número 5 e fechou o congresso o trauma o trauma vem com o AI-5 quando se decide a coisa mais estapafúrdia da política brasileira o que é o AI-5 é o comando militar que diz o seguinte nós somos o poder nós somos o Estado e a legalidade nesse país é a nossa legalidade a partir daí caçaram a censura à imprensa foi total a hegemonia militar na política foi total a tal ponto que eles passaram que eles passaram por cima do próprio do próprio Costa e Silva que adoece e morre na verdade foi Costa e Silva dominado por esse grupo toma todas essas medidas e quando ele morre quando ele sai de cena os caras decretaram o poder absoluto através do AI-5 e aí é quando a cara repressiva do governo tortura prisões etc etc se mostra mais visível que é o o período mais duro da da ditadura militar Médici é é a linha dura no poder se você ler o texto de declaração do AI-5 você se dá conta da do absurdo que ele é todo poder emana do poder e o poder somos nós e ponto então tudo que a história política que a história da humanidade havia produzido em termos de valores de princípios de instituições de métodos procedimentos etc são ignorados totalmente foi o nosso letar semoar o poder sou eu e dane-se o resto hoje hoje você é quem manda falou tá falado não tem discussão não a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão viu você que inventou esse estado inventou de inventar toda escuridão você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão apesar de você amanhã há de ser outro dia eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia como vai proibir quando o galo insistir em cantar água nova brotando e a gente se amando sem parar quando chegar o momento esse meu sofrimento vou cobrar com juros juro todo esse amor reprimido esse grito contido este samba no escuro você que inventou a tristeza fora tem a fineza de desinventar você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar apesar de você amanhã há de ser outro dia ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria você vai se amargar vendo o dia arraiar sem lhe pedir licença e eu vou morrer de rir que esse dia devia antes do que você pensa apesar de você apesar de você amanhã há de ser outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e espanjar poesia como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente apesar de você apesar de você amanhã há de ser outro dia você vai se dar mal etc e tal laraia 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 laraia